Até metade de 2022, o Caged contabilizou mais de 6 milhões de pessoas que pediram demissão em um período de 12 meses. Este número equivale a um terço dos desligamentos no mesmo período. Mas você que possui uma empresa, ainda que um negócio pequeno, gostaria de fidelizar seus bons funcionários por muito tempo? A repórter Gisele Caliço conversou com um mentor de liderança e carreira e vai trazer boas dicas para você ficar bem informado quanto ao que fazer. Olha só. A suma de questões que envolvem o salário do funcionário, cargo horário e metas impossíveis podem ser um fator determinante que leva o colaborador a fazer o pedido de demissão. Mas para tentar mudar essa realidade, o Jorge criou uma lista com possibilidades que podem ser adotadas pelas organizações para fidelizar cada vez mais os seus funcionários. E é com ele que eu vou conversar agora. Ele que também é conhecido como doutor Carreira, né doutor? Vamos começar falando então sobre a jornada de trabalho. Como que a empresa pode ajudar nessa questão? De uma maneira muito simples. Primeiro é reunindo todos os colaboradores e perguntando para eles o que eles consideram razoável na flexibilidade de jornada. Nunca toma uma decisão precipitada e sozinha, ou seja, aquela decisão unilateral. Você primeiro precisa perguntar para as pessoas o que é bom para elas. Não presumir o que você acha que é bom para elas. Porque todas as vezes que você age assim, você está fadado ao fracasso porque você não ouviu as partes. O importante é sempre você ter mais a escuta ativa do que a oratória ativa. Sempre escutar mais. Então escute o seu colaborador, pergunte para ele o que ele considera razoável na flexibilidade do horário. Ou seja, entrar um pouco mais tarde, sair um pouco mais tarde. Talvez reduzir o horário de almoço, porque cada um tem os seus compromissos, né? E as vezes o tempo de deslocamento é tão longo para chegar no trabalho, que a pessoa as vezes ela prefere sair até um pouquinho mais cedo e reduzir o horário do almoço dela. Então é sempre negociando, sempre conversando, sempre ouvindo. Mas as pessoas que querem lugares bons para trabalhar, elas estão optando por quem tem a flexibilidade de horário. Criar um plano de carreira é muito importante. Mas doutor, partindo da empresa, como ela pode ajudar nessa ocasião? Tem muitas empresas que são pequenininhas. Por exemplo, eu atendo empresas que o número de colaboradores tem 25 pessoas, 30 pessoas. Muitas delas não têm plano de carreira estabelecido. Ah, você vai entrar como júnior, depois você vai ser pleno, depois você vai ser sênior, depois vai ser especialista, até você depois escolher se você quer continuar com uma carreira técnica ou com uma carreira de liderança. Muitas não têm. Só que quando não têm, eu digo para elas que é possível você criar um plano de desafios profissionais individual para cada colaborador e você premiar esse colaborador a partir das metas que ele conquistou. E aí ele vai entender que não tem plano de carreira, mas tem plano de desafios, junto com um plano de recompensas. E essas recompensas podem ser desde um desconto que a pessoa tem num curso de nível superior, que a empresa pode pagar um percentual para ela ou pagar a sua integralidade. Também pode fazer com que ela tenha prêmios, prêmios, eu estou falando prêmios físicos, né? Como, por exemplo, uma viagem, uma entrega de uma pizza na casa da pessoa numa sexta-feira, como também ela pode ter outras premiações em verba mesmo, em dinheiro, em que ela pode ter um valor a partir das metas batidas e que ela recebe mensalmente ou trimestralmente, semestralmente ou até anualmente. Quando você não tem plano de carreira, você, meu amigo, minha amiga, você que tem uma empresa, cria um plano de desafios para os seus colaboradores, mostra que você está interessado no desempenho deles, que você está interessado na evolução deles. Isso é uma carreira também. Quando você não tem ele estabelecido formalmente, é possível você fazer informal dessa maneira. E sobre integrar, como que funciona? Integrar, que eu digo, é de você trazer o colaborador para que ele tome decisões junto com todos os líderes, mesmo que seja um lugar pequeno. A maior parte dos jovens de hoje em dia, Gisele, a geração Z, que acabou de entrar no mercado de trabalho, que eles nasciram em 95 para cá, sabe? Eles têm reclamado que as empresas não os ouvem. Eles se sentem colocados à parte. Ah, você é estagiário. Ah, você é iniciante. Só que a opinião da pessoa é muito importante, porque às vezes ela vem com coisas fresquinhas, da escola que ela estudou, do curso técnico, da faculdade, que contribui muito. Não ouvir essa pessoa pode ter certeza. Você está acabando de separar um excelente profissional da geração Z na sua organização, na sua empresa. Ouça as pessoas, mesmo que jovens, não tenha preconceito. Não são só as pessoas de cabelo grisalho, as pessoas mais maduras, que sabem das coisas, não. Tanto é que o mundo atual não foi construído por essa geração de cabelos brancos. Ela foi construída pela geração Y. E a geração Y é mais moderna. Ela que está mostrando para a gente como é que cria startup. Ela está mostrando para a gente como é que cria aplicativo. Essa geração. Então, ouça essas pessoas. Engaje, conecte. Traga essas pessoas e seja um time conectado o tempo todo. Pode ter certeza. Experiência não está ligada somente à idade. Está ligada a tudo aquilo que você viveu na vida. Nós temos jovens de 22, 23, 24, 25 anos que já passaram, inclusive, por muito mais experiência do que pessoas que trabalharam em um emprego só, 30 anos na mesma organização. Que legal. Com essas dicas, você aí de casa aproveite para repensar em estratégias que possam, cada vez mais, fidelizar os seus funcionários. Volto com vocês nos estúdios. Obrigada, Gisele. Obrigada. 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 Obrigado.